Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e a dica de hoje é uma fantasia que eu virei à noite lendo de tanto que eu me envolvi, que é Magia de Papel. Esse, gente, é o primeiro volume de uma trilogia. Só o primeiro volume foi lançado no Brasil, mas lá fora a gente já tem os três volumes publicados. É uma editora nova no mercado, editora Passaporte, vou deixar o link das redes sociais deles aqui na caixa de descrições pra vocês me ajudarem a pedir pra eles lançarem logo o segundo volume. Eu terminei com o coração quentinho, teve um desfecho muito incrível, mas claro, tem um mistério de pano de fundo que faz com que a gente queira logo os próximos volumes. Mas vamos falar do livro, né gente? Aqui nós estamos em Londres, talvez ali com um toque vitoriano, mas com magia. Nós estamos em um mundo em que as pessoas conseguem dominar o dom da magia. Borracha, papel, metal, fogo, você só pode escolher um elemento e esse elemento você vai se unir a ele pelo resto da sua vida. Nossa protagonista, ela entrou numa escola de vocações, ela ganhou uma bolsa, teve uma pessoa que se propôs a pagar pelos estudos dela. Ela vem de uma família muito simples, então os estudos, gente, não é só porque ela ama magia, porque ela quer muito trabalhar com um desses elementos. É também pra ela a oportunidade de mudar de vida, de ajudar a sua família. E ela tá ali, melhores notas, tudo incrível, melhor aluna. Ela sabe que ela vai conseguir escolher o elemento, ela quer muito, muito mesmo ser fundidora. Só que acontece que todas as vagas foram preenchidas e ela vai precisar trabalhar com papel. Papel que é algo pra ela que é insonso e não é utilizado pra nada. É uma magia que há décadas ficou perdida, que não tem mais valor, que as pessoas fazem picuinhas através dessa magia. Mas como só tem 11 ou 12 magos de papel no mundo inteiro, ela foi designada pra trabalhar com isso. E ela tá o quê? Pê da vida. Ela já começa o livro nesse clima, né, indo encontrar o seu mestre com quem ela vai passar ali de 2 a 6 anos trabalhando o uso do papel. Mas ela não tá nem um pouco feliz, não com a mudança, né, de ir trabalhar com esse mago. Mas exatamente por trabalhar com algo que ela não quer. Os sonhos dela ficaram pra trás, sabe? Mas aos poucos, no dia a dia, ele vai mostrando pra ela como manipular o papel, como sentir o papel e as coisas incríveis. Desde coisas pequenininhas como um floco de gelo, até coisas grandiosas como um avião, podem ser feitos do uso correto da magia de papel, da magia de dobradura. Eu acho que a primeira grande surpresa é porque fazia tempo que eu não li um livro de fantasia que foge de tudo que a gente tá acostumado a ler. Eu nunca realmente tinha lido algo assim. A gente já, né, conhece essa coisa de escola de magia, de você seguir seu dom, de você só escolher um caminho. Isso já é batido, né, em distopias ou em fantasias em geral focada pro público jovem. Mas papel, a forma de manipular o papel, nunca tinha visto. Então tem toda essa parte dos feitiços, de criar seres. Tem um cachorrinho feito de papel aqui, que o mago faz pra acompanhar a nossa mocinha, pra ela não ficar sozinha nessa jornada. É tão incrível. Primeiro tem as partes dela aprendendo a manipular o papel e de repente já tem uma aventura. Ela já tá ali no meio do caos e falando, senhor amado, o que eu vou fazer agora? Sozinha, sem ajuda de ninguém, só ela e o cachorrinho, pra enfrentar um dos seres mais malignos ali, né, um inimigo do passado do mago. Então é bem bacana. Tem, assim, uma mitologia muito rica, um clima de aventura muito gostoso. E uma protagonista que, sabe, gente, é muito gente como a gente. Ela erra, aí ela tenta de novo, ela aprende, mas ela também aprende errado. Ela é sarcástica, mas ela também sabe valorizar as pessoas que cuidam dela e as boas ações que fazem pra ela, sabe? O final, o final é muito fofo! Eu terminei de ler com o coração muito quentinho, assim, sabe? O final, ele já tem um clima de romance, um romance que a gente percebe que vai acontecer logo nas primeiras páginas, mas que não toma conta da história, sabe? A história realmente é no foco dessa personagem e na aventura em si que ela vai vivenciar. O romance só aparece no finalzinho e eu acho que isso, talvez esse gancho, me deixou ainda mais animado pro segundo, porque eu fui pensando, será que o romance vai ser mais trabalhado ainda no segundo volume? Porque eu já tô apaixonada por esse romance e ele nem começou. Acho que uma coisa muito legal desse livro também é que por se tratar de uma protagonista com 19 anos e um personagem masculino com 30 anos, a gente vê, sabe, assim, emoções um pouco mais maduras e temas mais maduros sendo abordados aqui. A autora fala de coisas como de relacionamento abusivo, como de perdas e recomeços de mortes, de culpa, de uma forma tão incrível que eu fiquei, assim, sabe, muito surpresa de encontrar tudo isso sendo abordado, ainda mais de uma forma meio divertidinha e leve. Claro, tem os seus clichês, tem as suas previsibilidades, tem alguns momentos, assim, que eu não entendi muito bem o cenário, o contexto, a época que a gente tá, isso não fica tão claro. Talvez eu queria que tivesse um pouquinho mais, sabe, de explicações a respeito disso, mas ainda assim é o tipo de livro que você começa a ler e você mergulha nas páginas e quando você termina, ai, sei lá, gente, realmente é um quentinho no coração. É fantasia, é jovenzinho, mas pode ser lido por todas as idades, porque fala sobre vários outros temas, tem um romance que não toma a cena, sabe, não rouba a cena da aventura, tem personagens muito fofos. É fofo, é coraçãozinho quentinho e eu quero logo essa continuação. Comenta pra mim se vocês gostaram, se vocês gostaram desse lance de papel. Gente, tem um cachorro de papel, um avião de papel, tem flocos de neve de papel, é muito incrível. Acho que a gente, né, que trabalha com papel, que lê livro e que escreve, sabe, essa coisa, né, tem esse amor pelo papel. Então, enfim, espero que vocês tenham ficado com essa vontadezinha de ler o livro. Se você já leu, comenta aqui pra mim o que você achou. E se você não leu ainda, deixa o seu curtir já, se anima aí comigo, compartilha esse vídeo com os seus amigos, se inscreve no canal também pra sempre receber as novidades. E eu vou deixar o link do livro aqui na caixa de descrição, se vocês quiserem saber mais, quantas páginas tem, o nome certinho da autora. Vou deixar tudo aqui, lembrando que quando vocês compram através desses links, qualquer coisa, vocês me ajudam muito. E é isso, ó, um super beijo pra vocês e até mais. Tchau!